Vamos lá, voltando para o nosso terceiro bloco aqui. Vamos falar agora de liberdade de locomoção. Vamos lá. Liberdade de locomoção. Vamos lá. Liberdade de locomoção, eu tenho aqui o inciso 15, que fala assim. É livre... Vamos estudar o 15 e o 51. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Opa! Então ele colocou uma condição. Em tempo de paz, é livre a locomoção. Em tempo de guerra, não terá essa locomoção dada dessa forma. Fique esperto. Então, vamos aprender. Se colocou na prova, é livre a locomoção no território a qualquer tempo. Já está errada a questão. Não vai ser a qualquer tempo. Ok? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa... Qualquer pessoa. Nós temos a lei. Existe uma lei. Nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Perfeito. Maravilha. Não temos a lei porque também não é bagunçado. Nós temos o pessoal, a situação dos migrantes, os venezuelanos. Pode entrar no Brasil, tranquilo. Mas existe uma triagem, tem que ter visto. Ok? Pode entrar com os seus bens. Tudo certinho. Não é bagunçado. Ok? E essa locomoção dentro do país, esse direito, o fato de ir, vir e permanecer, ele também se restringe às situações internas. Ok? Que vamos falar agora. Como fala a qualquer pessoa, esse brasileiro neto, naturalizado, estrangeiro, residente ou não. E os apatres também. Isso aqui já está batido, nós já falamos lá atrás. Ok? Vamos falar alguns pontos necessários? Vamos lá. Primeiro ponto. A liberdade de locomoção, como eu falei, em estado de guerra, já não vai ser da mesma forma. Haverá algumas restrições ao estado de guerra. O estado de guerra declarado não vai poder ter toque de recolher, por exemplo. Ok? Não tem como o cara ter locomoção livre nesses momentos de estado de exceção. Pedágio. O pedágio também. Aqui no Mato Grosso agora é uma realidade. Não tínhamos muito tempo atrás, não tínhamos o pedágio. Agora temos o pedágio nas nossas rodovias. O pedágio também é uma limitação ao direito de ir e vir. Ok? É uma restrição ao meu direito de ir e vir. Porque eu tenho que passar e tenho que pagar para que eu possa ter esse acesso a determinados locais. Ok? É uma restrição, mas ela é constitucional. São restrições legítimas. Por exemplo, a imposição legal de penas privativas e liberdade. A pena privativa e liberdade é uma imposição à liberdade minha, de ir e vir, mas é legal também. A autorização legislativa conferir a administração pública para disciplinar a forma de circulação das pessoas em determinados locais, como ocorre nas regulamentações de uso de vias e logadores públicos. Outra situação que é uma restrição, ou seja, uma exceção à regra, é o impedimento, às vezes, de deslocar em um determinado local. Vou passar para... Não pode passar nessa rua aqui, Kleber, que está tendo uma mudança de trânsito por causa de uma situação de uma obra. Perfeitamente. Ah, mas você está ferindo o meu direito de ir e vir. Para. Existe essa restrição e ela é constitucional. É perfeito. O que mais? A Constituição estabeleceu ainda uma cláusula de reserva legal para os casos de entrada e permanência e saída do país. Nesse sentido, a exigência legal de visto do estrangeiro para ingresso no território brasileiro. Como eu disse lá atrás. É claro, precisa de uma cláusula legal. Não tem que ter lei. Para você quiser, não soma a lei como eu falei, tem que ter uma ideia de proteção da própria soberania estatal, que é o controle da sua fronteira. Beleza? Nesse contexto, curtinho mesmo, vamos fazer a questão. Vamos lá. Primeira questão. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla. É ampla. Para os nacionais e estrangeiros residentes e não residentes que tenham ingressado regularmente no país. Está certo, gente. Ela é ampla mesmo. Não tem tempo de paz. Ela é ampla. Mas ela só vai sofrer alguma extinção se for um caso de guerra. Está certa a questão. Bacana. Segunda questão. Vamos lá. Sobre os direitos dos cidadãos, avalie as formativas a seguir. Primeira. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendido às qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Olha só. Já comecei a acumular matéria. Liberdade de profissão. Está certo. Aí tem que lembrar. Está certo, professor. É assegurar a todos acesso à informação. Resguardar o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Está certo? Está certo. Só sobre a informação. Quando fala sigilo, lá no inciso 33, por exemplo, inquérito policial. O inquérito policial não é público. Ele é sigiloso. Ok? Então, tem algumas medidas em que a própria lei de acesso à informação restringe. Até informações de ultra-secretas. Então, a lei de acesso à informação, ela regulamenta essa ideia de acesso a dados públicos, a informações públicas. Beleza? Só essa ressalva. Continua aqui. Terceiro. A segunda também está certa, professor? Está certa. Está certa a primeira. Está certa a segunda. Então, se eu tenho 1 e 2 certa, ó, essa aqui está fora. Essa aqui eu adoro, ó. 1 e 2 está certa. O que mais? 2 e 3? 1, 2 está certa. Está errada a 3 também. Opa, maravilha. Sobra a B, a C e a E, que já está marcada, Cleber. Você já marcou, pô. Poxa vida, é isso aí? Poxa vida, eu não sei o que é fácil. Está marcada já, pô. Mas tudo bem. Terceiro. Vamos ver a terceira aqui. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei. Nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Está certo. As três estão corretas. Professor, tomara que a minha prova vinha assim marcada. Vinha assim marcada. Está de sacanagem, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mais um, mais um. Essa aqui não está marcada. Vamos lá. Vamos ver como é que você está. Responda para mim aí. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previsto na Constituição de 38, é correto afirmar que é livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, não sendo permitido contudo que qualquer pessoa entra, permaneça ou dele, saia com os seus bens. Não, pô. É permitido. É permitido. Na forma da lei é permitido. Ok? Na forma da lei é permitido. Está rara a questão. Beleza? Vamos falar, nós falamos lá atrás do 14, vamos falar do 51 agora. 51 fala o seguinte, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido de lei. Vamos entender isso aqui. Vamos entender o inciso. Depois a gente vai para os detalhes. Ninguém será preso em flagrante delito. Bacana. Ele está falando aqui de ou por ordem escrita. Ele está falando aqui na chamada, a prisão que ele fala aqui é a prisão cautelar. Não é a prisão condenatória. Quando o cara está preso, está condenado, vai para o presídio cumprir pena. Eu estou falando prender o cara antes da sentença condenatória, manda ele para o presídio. Para ele ficar provisoriamente preso. E aí eu tenho nessas prisões, vamos colocar que matéria é a matéria que está falando aqui, é prisão, é a locomoção, é prisão cautelar. Cautelar ou provisória, como você queira. A prisão cautelar é dividida em duas espécies. São três espécies. Uma é o flagrante de delito. Flagrante. Vamos botar aqui o flagrante. Flagrante de delito. Ok? As outras vêm por ordem escrita. Porque o flagrante primeiro eu uso a força, depois eu vou para o papel. No flagrante primeiro eu uso a força, depois eu vou para o papel. Eu falo usar força, é prender o cara. Usar força. E depois eu vou para o papel, que é a lavratura do alto do bisão flagrante. Olhem, escrita, eu tenho duas espécies de prisão. Eu tenho a prisão preventiva, 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 e eu tenho a prisão temporária. Temporária. Ok? Não vou entrar em profundidade, porque aí é matéria do professor de processo penal. Ok? Mas preventiva, ela pode ser determinada tanto na fase de inquérito, como na fase de ação penal, na fase de processo. A temporária, só na fase de inquérito policial. A temporária até fala. Se for um crime simples, ou seja, que não seja um crime comum, que não seja o hediondo, é cinco dias, prorrogável por mais cinco. Se for um crime hediondo, a temporária, o prazo, é 30. Prorrogável por mais 30. Ok? Bacana. Só que aí, essa prisão cautelar, ele excepciona. Ele fala, ó, tem um salvo aqui na norma. Salvo. Salvo quem? O militar. O militar é pau nele. Não tem conversa. Militar é pau. Não tem como, gente. Desculpa. Mas o militar, ele traz dois fundamentos básicos. Hierarquia e disciplina. Ok? Hierarquia e disciplina. Então, o militar, a exceção é que eu posso prendê-lo sem que seja flagrante de delito e sem que seja ordem escrita, desde que exista uma transgressão militar ou um crime propriamente militar definido em lei. Ok? Pode ser que o cara seja pego lá, não é pego em flagrante de delito, por estar, digamos assim, fumando maconha dentro do presídio, dentro do quartel. O cara não é preso em flagrante, mas quando chega lá, depois da investigação, lá um fala, o outro que aguenta, fala, ó, ele realmente está fumando. E ele é preso, detido, não é em flagrante, porque não estava cometendo, não acabou de cometer, não estava em perseguição, não estava nada. Nem foi contrário com o objeto. Mas assim mesmo foi, determinou a prisão dele. E não tinha uma ordem escrita de um juiz, porque essas aqui, ó, tem que ter ordem escrita de quem? De juiz. E o militar, assim mesmo, ele foi preso. O professor aí feriu a Constituição. Não, a Constituição permite que o militar, ele seja preso, independentemente de que seja flagrante, independentemente de que tenha ordem escrita. Inclusive, para a transgressão militar, disciplinar militar, não cabe nem habeas corpus. A Constituição fala que, em casos de transgressão militar, não cabe nem habeas corpus. Mas tem uma exceção aí, essa regra, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Se o ato for ilegal, for contra a lei. Mas isso na nossa quarta aula de direitos fundamentais, essa que é a nossa segunda, que a gente vai na quarta aula, eu vou falar dos remédios constitucionais. E quando eu falar de habeas corpus, eu volto a falar disso. Te prometo. Beleza. Maravilha. Eu vou fazer algumas observações aqui quanto a esse inciso, 51. Ele é a norma de eficácia contida, ou seja, ele precisa de uma norma, ele admite uma norma que venha a restringir essa aplicação. É uma reserva de jurisdição, ou seja, só o juiz pode determinar a ordem de prisão. Ok? A motivação, a determinação da prisão tem que ser motivada. O militar, como eu disse, ele está regido pela hierarquia e disciplina que está contida lá no artigo 152, que fala das forças armadas. A Lei nº 8.680, de 1980, traz as hipóteses de transgressão militar, e essas hipóteses foram recebidas pela Constituição de 1988, ou seja, é constitucional. O remédio contra o abuso da liberdade de locomoção será o habeas corpus, um remédio jurídico para combater a garantia e a liberdade que não foi preservada é o habeas corpus. A autoridade que mantém alguém preso fora das hipóteses legais, como, por exemplo, a chamada prisão para averiguação, é caso de abuso de autoridade. A pessoa mantém ela presa. O que é prisão para averiguação? Eu prendi o cara para poder averiguar a vida e a pregressa dele. Hoje eu consigo fazer isso via rádio, já. Pego o CPF do cara e já consulto ali na hora se tem ou não passagem. Se não, leva até a delegacia. Mas antes era comum o cara ficar preso para poder averiguar se o cara tinha ou não uma passagem. Isso não pode. Tem que ser flagrante ou por ordem escrita manter a pessoa presa. Ok? Vamos fazer a questão. Vamos lá. Primeira questão. Olha aí. Ninguém. Essa está fácil, né, gente? Letra E, né? Essa está fácil. Você não precisava nem ajudar você. Essa que está na cara, né? Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita em fundamentada de autoridade judiciária. Competente salvo, além de outra hipótese no caso de transição militar definida em lei. Está certo. Perfeito? Maravilha. Próxima questão. Vamos lá. O artigo 5º, em 151 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita em fundamentada de autoridade judiciária. Competente. Salvo nos casos de transição militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A luz dos referenciais de aplicabilidade e eficácia é contra afirmar que, a partir desse enunciado linguístico, se obtém uma norma constitucional, eu falei de eficácia contida, né? Então, vamos lá. De eficácia plena, eficácia contida de aplicabilidade imediata, é isso aí. Norma de eficácia contida. Por quê? Ele admite que vem uma norma e, regulamente, por exemplo, a transgressão militar e já veio essa norma em 1980, que nós já lemos lá atrás. Ok? Beleza. Uma norma de eficácia contida. Quando vem a regulamentação, ela deixa de ser norma de eficácia contida? Não, ela continua. Ela continua, por essência, ser contida, mas ela foi regulamentada. Terceira questão. Vamos lá. No que diz respeito a disposições constitucionais aplicáveis ao processo penal, é correto afirmar que... Vai, cê de você. Vamos ver como é que está. Se está dormindo, se está acordado. Certo? Se você marcou certo, é porque cê está dormindo. Por quê, professor? Olha lá. Até sei onde você errou. Vou até grifei. Ó. É propriamente e não impropriamente militar. Sabia que... Essa aqui é pra gente dar uma acordada. Vamos lá, professor. Cê errou essa aqui, dá uma levantadinha. Dá um pause aqui, vai ali tomar um café. Ou dá um banho, toma um banho e faz umas flexões, no caso abdominal, um polichinelo, pra ficar bem esbelto lá, esbelto. Ok? Toma um cafezinho aí e volta aqui pra você continuar, tá? Porque isso aqui realmente é atenção, ok? Impropriamente militar. Bacana. Viramos e vamos falar do direito de reunião. Gente, isso aqui é uma... Esse daqui é pontual. Na maioria das palavras, cai esse inciso aqui, tá? Cai esses dois... Esse inciso 16. Então, eu quero só a total atenção aqui agora. Se está descansado, dá uma... Dá uma acordada aí. Eu fiz aquela questão anterior pra você dar uma testada pra ver como é que você está. Mas eu preciso de você que esteja aqui. Você esteja agora 100% comigo. Vamos lá? Força. Vamos lá? Vamos ler? Primeiro de tudo, vamos ler o inciso. Olha lá. O que nos ensina a Constituição? Todos. Não é qualquer pessoa. Todos podem reunir-se pacificamente. Pacificamente. Ou seja, não pode ter um conflito. A ideia é reunir pra poder fazer movimento pacífico. Sem armas. Cuidado, tá? Eu já vi... Agora, só lendo. Aqui você já mata muitas questões. Algumas banquinhas aí básicas. Coloca com ou sem arma. Não dá, né? A gente tem que ser sem arma. Em locais abertos. Eu já vi prova também. Colocar aberto ou fechado. Locais abertos ao público, ok? Aí coloca outra. Esse independente, ele corta bem aqui, ó. Muito comum. E risca. E coloca dependentemente autorização. Não precisa de autorização, gente. Eu não preciso pedir autorização pro Estado, pro município, pro Distrito Federal, ok? Pra União, autorizar que eu possa fazer uma manifestação. Eu não preciso pedir uma reunião. Eu não preciso pedir autorização pra ninguém. Independente de autorização. Mas ela é condicionada. Existe uma condição. Qual que é a condição que a condição determina? Aí ela fala, desde que... Desde que... Não atrapalhe. Não atrapalhe. Desde que não atrapalhe. Não fluste. Não fluste em outra reunião anteriormente convocada pro mesmo local. Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se eu não vou atrapalhar? Então, eu necessito que tem que ser... Tem que ser apenas exigido... Que vai ter exigido você o quê? O prévio aviso. Então, você avisa antes pra que eu não possa marcar e já tenha marcado outra no mesmo local. Só isso. Então, o aviso prévio ou prévio aviso é só será... Só é utilizado pra não chocar com outra reunião já marcada para o mesmo local. Só pra isso. Ok? Só serve pra isso. Bacana? Beleza. Fechamos essa parte introdutória, mas agora vamos entrar numa profundidade. Só com esses pequenos detalhes a gente consegue resolver questões. Mas, mesmo assim, eu quero entrar em detalhes com vocês. Olha só. Primeiro ponto. Reunião, quando a gente fala em reunião lá, tem que ser uma visão ampla. Reunião é um conceito mais amplo. O Supremo já entendeu que reunião tem um caráter temporário e a associação tem um caráter definitivo. A reunião tem ideia, pode ser considerada, por exemplo, uma passeatra, uma caminhada, uma marcha. Tudo isso é reunião. Diferença de reunião e associação é que a reunião tem um caráter temporário. É momentâneo. E a associação é um caráter definitivo, ok? A associação dos moradores do bairro Quixadá. A associação dos moradores do bairro Nova Esperança. A associação do bairro Mapim. A associação dos moradores do bairro Tal. Essa associação tem um caráter mais prolongado. A reunião vai ser, por exemplo, uma passeatra. Uma caminhada, uma marcha para Jesus. Tudo isso é a ideia de reunião. A liberdade de reunião é um direito, isso aqui é importante, tá? A reunião, a liberdade de reunião é um direito individual do exercício coletivo. Como a greve também, a greve também é isso. De individual do exercício coletivo, ok? Requisitos. Quais são os requisitos? Caráter material. Exigência de que a reunião seja pacífica e sem armas. Já falamos isso. Caráter formal. Não caem esses caráteres, tá, gente? Cai só para a gente poder estudar. Na observância da precedência, na escolha do local e na exigência de prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Bacana. Quais são os limites? Eu posso fazer qualquer reunião, qualquer momento? Como fala local aberto? Aberto que fala é aberto ao público. Não é a ideia de um shopping center. Shopping center é privado. Na época daqueles rolezinhos que estavam acontecendo no país todo, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, a gurizada começou a tirar onda também. O que os shoppings daqui da capital fizeram? Impediram a entrada dos menores e desacompanhados dos pais. Ah, mas é uma ideia de ir, vir, reunião. Não interessa, parceiro. É particular. Não é público aqui. Ok? Lá é particular. Falaram, ó, não pode entrar. Aqui é minha casa. Particular. Então, quando eu falo locais públicos, eu posso ter a ideia, por exemplo, do ginásio de esporte. É fechado, mas é a hora de local público. Ok? Beleza? Quando fala sem armas, quando fala, professor, mas esses negócios sem armas. A arma que está falando aqui pode ser uma foice, quando sem terra, eles fazem aquelas campanhas, aqueles movimentos, aquelas marchas. É tudo com foice, facão, professor. Mas esse é instrumento de trabalho, não conceito de arma. Ok? Beleza? E uma arma encontrada dentro de todo o movimento não descaracteriza todo aquele movimento. Beleza? Bacana. O exercício do direito de reunião encontra limite em outros direitos condicionalmente consagrados, tais como a liberdade de locomoção e os direitos de sossego. Como exemplo, eu não posso fazer uma passeata devidamente realizada em uma rodovia pública. É muito questionado isso, viu, gente? Normalmente a Polícia Federal, a Rodoviária Federal não entra em conflito, mas tudo tem que ter o pré-aviso para que exista esse direito à preferência e também para o acesso à locomoção de outras pessoas. Ok? É condicional, mas tudo tem o seu limite em outros direitos condicionais. Eu não posso fazer uma manifestação pública perto de um hospital, um comício perto de um hospital. Entendeu? Bacana? Esse direito de reunião pode ser suspenso durante o estado de sítio de defesa, ok? Mesmo que seja realizado no seio da associação. Proximamento do STF. Vamos ver um STF aqui. Para o STF, a defesa em espaços públicos da legalização de determinadas condutas, como prática do aborto ou uso de drogas, ou de proposta abolicionista de um tipo penal, não deve ser caracterizado como ilícito penal, mas, ao contrário, como um exercício legítimo do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião. Perfeito. O direito de reunião tem essa blindagem, né? Tem essa construção condicional. Então, eu tenho que proteger o cidadão para que ele possa exteriorizar a sua liberdade de pensamento através da tarefa, se for o caso, pelo direito de reunião, pelo direito de uma caminhada. Eu já falei aqui com vocês, marcha para Jesus, marcha para Vadias, marcha para Satã, que foi feita aqui em Cuiabá no mês de agosto. Uma praça em Cuiabá, marcaram 14 horas, nem Satã apareceu tão quente que estava aqui em Cuiabá nessa época. Essa já aconteceu essa história para vocês, né? Essa é sem graça. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Bacana. Vamos fazer a questão? Preparado? Vamos lá. Respira fundo. Vamos fazer a questão. Professor, você faz muita questão. Pô, é a nossa jogada, né? Ah, mas diferente de outros professores de condicional, que não faz... Cara, teoria eu vou deixar para você estudar depois de passar no concurso, tá? Aqui a nossa função é concurso público. Eu não... Como falo, eu não ensino os dias de condicional. Eu ensino a resolver a questão e passar no concurso. Só isso. Vamos lá. A questão. A realização de manifestações públicas, como a denominada machina maconha. Não encontra amparo. Opa, o Supremo falou que beleza. Já encontrou amparo. Não existe direito fundamental da reunião e da liberdade de manifestação do pensamento, uma vez que consiste em afrontar o ordenamento jurídico na espera penal, como verdadeira apologia à prática. Errado, tá? Já tem proteção condicional contra isso. O Supremo já entendeu assim. Segunda questão. É incondicional. Ou seja, não tem nenhuma condição ou direito de reunião. Confiso pacífico em local aberto ao público. Gente, tem condição. O que não é exigido é o pedido de autorização. Mas é condicionado ao prévio aviso. A questão está o quê? Errada. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Vou com vocês aqui na tela. Vunesp. Sobre o direito de reunião, prevê o artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal, que todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público. Perfeito. Vamos ver o que ele trouxe para nós. Letra A. Independentemente da autorização ou de qualquer aviso prévio. Não. Precisa de aviso prévio, né, gente? Está fora. B. Medina de autorização exarada pela autoridade designada. Não. Cai muito sem prova disso. Cai muito. Muito, muito mesmo. C. Independentemente de autorização. Desde que não fluche outra reunião autoriamente convocada para o mesmo local. Vígula. Sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. A letra C é a correta. Maravilha. Vamos mais uma? Pós-ma questão. Vamos lá. Em relação ao exercício deste direito fundamental, analise. Um. Não é necessário autorização para a realização do ato, tampouco o aviso prévio às autoridades. Faltou um pedaço do trecho aqui que falava sobre o direito de reunião, tá, gente? Da questão. Dois. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam licitude penal. Olha só. Nós já falamos sobre isso aí. As questões imorais, elas realmente são protegidas, tá? O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestação de conteúdo imoral que implica licitude penal. É claro. Se for, não posso ter direito de manifestação com apologia a crime. Tá certa a questão. Tá? Isso aqui tá certo. A liberdade de pensamento e de reunião não pode sobrepor à liberdade de locomoção. Ao direito à segurança, ao direito à propriedade, seja pública ou privada. Óbvio, não vou lá quebrar tudo. Como aconteceu em 2013. Em 2013, houve uma situação de manifestação em que ela quebrava tudo. Quebrava a propriedade particular. Aí não. Ok? Aí é crime. Aí não posso ser protegido em compensação ao direito de reunião. Tá certa a questão. Quatro. A liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes. O direito de informar, o direito de buscar informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Certo. Esse é o papel da imprensa. Perfeito. A quatro. Não é permitido ao poder público frustrar a realização de manifestação, ainda que haja outra... Não. Aí pode. Provavelmente convocado para o mesmo local. Aí eu posso. Se já existe uma previamente convocada para o local, aí eu posso barrar. A quinta e a primeira estão erradas, só se estão cerdas. A segunda, a terceira e a quarta. Qual a alternativa? Segunda, a terceira e a quarta. Letra A de amor. Beleza. Essa foi boa. Essa é difícil. Não foi fácil essa questão. Isso é um pouquinho mais difícil. Quinta questão. É garantido o direito de reunião de forma pacífica, sem armas. Em locais abertos ao público. Vírgula. Desde que devidamente é autorizada. Parou. Não tem autorização. Está errada. Marco e vou para a próxima. Beleza? Galera, vou lá. Direito à associação. Vou falar sobre o direito de associação agora, tá? Que é prima irmã ao direito de reunião, tá? O direito de associação é prima irmã, gêmea ali separada lá na maternidade, do direito de reunião, beleza? Direito à associação. Então, vamos lá, vamos dar esses incisos aqui, do 17 até o 21. Fala assim, ó. É plena liberdade de associação para fins ilícitos? É vedado, é claro, o caráter paramilitar. Óbvio, né? Continuando. A criação de... Para fins ilícitos, né, gente? Não posso ter associação para fins ilícitos? É uma associação criminosa. Aí tem, né, crime. Tipificado um código penal. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem da autorização sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Criar associação, manter a associação cooperativa não pode atrapalhar. O Estado não pode meter o dedo, ok? Associações só poderão ser compulsoriamente. Compulsório é obrigatório. Dissolvidas ou ter sua atividade suspensa por decisão de juiz. Não tem administrativo. Já fica esperto. Exigindo-se no primeiro caso. O primeiro caso está falando de dissolução. Fica esperto. Quando fala de primeiro caso, está remetindo à dissolução, à extinção e não à suspensão. O trânsito em julgado. Agora eu vou voltar a falar em específico disso. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Vamos falar sobre isso também. A gente dá associativas quando expressamente autorizadas, expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Leia-se de forma administrativa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu a pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da LAConcurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo. Dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da LAConcurso, há quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online, diversos concursos no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui três serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos três cursos. Então, primeiro, você vai ter aqui o nosso curso para o cargo de investigador, completasso, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí que você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$ 1,00 por dia. R$ 250,00 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida. Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais dois cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$ 20,00, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês. Eu sou proprietário, sou responsável da LAConcursos. Eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse. mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou o LAConcursos, a gente queria socializar o conhecimento. A nossa proposta era oportunizar grandes oportunidades para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na LAConcursos. Forte abraço, fique com Deus. Ah, feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. 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 Fui, tchau.